Oi gente, mais um vídeo aqui pra vocês, eu sou a Giovana Martins e sou nesse calor gravando pra vocês, então dê valor viu, já começa deixando o like nesse vídeo. Eu sou a Giovana Martins, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu tenho um monte de coisa legal pra mostrar pra vocês, a gente tá viajando, a gente tá aqui pro interior. E gente, aqui tá rolando muita coisa, muita, muita coisa legal, então eu quero mostrar pra vocês. Aqui é um, gente, como se fosse um resort, que é muito bom, um hotel muito bom, que a gente pegou muitas coisas pra fazer. Inclusive até duas meninas acabaram de chamar a gente pra ir lá pra piscina, que tá tendo um monte de coisa legal. E aí, o Thiago e a Fran, tá de namorinho, né? Então eu vou filmar um dia todo deles pra vocês verem como que é um dia de namoro deles aí, entendeu? Eles só, eu acho, eu vou tirar dúvida com o Thiago, mas eu acho que ele até perdeu a aliança, gente. Inclusive ele vai no shopping mais tarde pra comprar outra. Enfim, um B.O. tudo. Vamos lá ver se ele perdeu a aliança. Vou gravar tudo pra vocês. Já começa deixando o like nesse vídeo e se inscrevendo no canal, hein? Beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Boa tarde, é verdade. Eu gravei você dançando ali, viu? Por que você não tava com ela, Thiago? Tava com ciúminho com a do Leandro e ela dançando. Tava com ciúminho! Tava com ciúminho! Eu tô filmando o dia, gente, vocês vão passar o dia inteiro brigando? Ela tava com o Leandro, cara, que vergonha! Ela não tava com o Leandro, ela tava brincando com o Leandro, é cunhado dela! Não tem que brincar, não! Não pode brincar com o cunhado? E outra, ela tava sozinha, vocês querem que ela brincasse com quem? Só tinha o seu irmão lá? O seu irmão tá tirando a onda com a sua cara lá, você desilmei lá! Thiago! Thiago! Não! Não! Seu merda! Pra acensão, olha aqui! Ela tava sozinha, só tinha ele pra brincar! Eu vou olhar pra cima, tá? Você vai? Vou sozinha! Thiago! 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 Alê, chama ela, Alê, chama ela! Onde você vai? Onde você vai? É, Francie, agora ele vai embora! Enquanto eles estão tomando banho junto! Pôs pra frente, pra frente, pra frente! Olha pra cá, faz uma pose! Aí, obrigada, gente, valeu! Agora o Thiago foi... Vamos aí, pega o iPad aí pra mim! Vamos, gente, já vai agora! Gente, já fica brava o dia inteiro! Por qualquer coisa que a Fran faça! É o amor! É o amor, entendeu? Olha lá, agora eu tô indo ver o que ele tem! Cadê? Vem aqui! Vem aqui! Nem é desse lado, é do outro! Vem aqui! Presta atenção! Dá? Olha aqui! Não importa o que você faz isso! Mas por que que você tá... Sabe por que você tá brava comigo? Sendo que a Fran aqui fez... Ou seja, a Fran aqui tá te dando sal! Tô mesmo! Porque você não fez companhia pra ela, ela teve que dar um lado de companhia! Sim! Você tem certeza que você tá falando! Sim, certeza, absoluta! Thiago! Então agora... É! Seu genro leandro, não fala mais comigo não! O meu genro leandro? É! Posso falar baixo! Posso falar pra todo mundo que o meu genro leandro? É! Certeza! Certeza! Absoluta! Não, eu não ligo pra você! Por que que você tá se revoltando comigo? Eu não tenho nada a ver com isso! Tô me segurando e não fala nada! Quê? É a sua filha! Tá com ciúmes! Sai, sai! Tá com ciúmes! Não fala comigo! Não fala comigo! Ó, vamos fazer o seguinte! Você pode agir diferente! Você pode se arrumar e entrar na vicina com ela! E ela não vai precisar ficar com ela porque ela vai ter com sua companhia! Não, não! Não vai entrar! Sim! Não vai entrar com ela! Com ela não! Vai sim! Vou chamar a Cat! A Cat não tá nem aí pra você! A Cat faz até tempo que eu não te vi, meu filho! Vai? Sim! Faz o que eu tô te falando? Porque já já o Murilo vai aparecer nas gravações de novo e você vai perder de vez! O que que você acha? Por que? Vai! Sai! Não sei! Tiago! Que isso, cara! Vai! Tá bom, tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Não, 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 não! Não tá pensando aí, eu acho! Não vai, não! Sua merda! Nossa, eu não posso xingar a sua sobrinha não! Vai, é! Perda! Sai! Não vou tomar banho pra você arrumar! Não, não vou tomar banho! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Tem certeza? Tem! A Prô vai ficar lá sozinha com seu irmão? Tem certeza? É o que você tá fazendo? Tem! Não tá bom! Tô esperando lá embaixo, viu? Tchau! Vamos colocar as malas no carro e o Thiago ainda continua bravo com a Franciele. O que você fez de tão grave, Franciele? Eu não fiz nada! Eu não fiz nada! Eu tô lembrancelada! Você tá lembrancelando o meu nome? Você tá larico, cara! Você tá larico! Agora a gente vai fazer o seguinte... Ó, minha mãe tá te chamando logo. A gente vai fazer o seguinte... Vamos até o carro, deixar as malas lá e passar o dia no hotel. Pode ser mais dias na piscina. Mas olha aqui, presta atenção! Eu tô filmando o nosso dia a dia. A gente tem que mostrar pro pessoal que a gente é unido. Tá vendo? Vocês só estão brigando! Para de brigar! Tá bom? A gente vai ficar um pouquinho mais na piscina. E você... Não é pra brigar com os outros. Você vai brigar com o seu irmão por causa de mulher? Não! Não, tá bom! Ó, ele não fez nada! Ele fez pra ensino! Ó! Tiago! Tiago, não faz isso! Não! Olha aqui! Não! E outra coisa! Sabe o que eu tava falando? Sabe o que eu tava falando pro pessoal? Que você tá sem aliança! Que a gente vai no shopping hoje e compra a outra! E vamos almoçar aqui agora! Depois eu vou passar 300! Vamos almoçar aqui agora! Ele pôs 200! O que você pediu pra você comer? Mas por que eu pedi que ele pôs 200? Porque o Tiago já tinha ganhado 400 e pouco! Então você perdeu! Pica! E eu pedi macarrão! Ó, o molho branco! O molho branco de criança! Porque eu não gosto de comer muito! E aí? Vai lá apagar! Vai lá apagar! Vai lá apagar! Vai lá apagar! Vai lá apagar as coisas que eu falo! Vai! Vai! Vai lá não! Vai lá não! Através e tal! Pode fazer 600 e ainda vai muito, mano! Tem que tomar cuidado pra desaparecer! O Tiago está andando de bicicleta enquanto a Fran tá lá! Sentadinha! Esperando ele fazer companhia pra ela! E ficar tranquilão! Tá vendo? Puxando o risco dele! Ai, que bonitinho! Eu fiquei todo mundo com Deus e... Sai a regeminha! Sai! Sai! Sai a regeminha! Sai! Vai me bater? Vou gostar! Presta atenção! Me ajuda numa coisa! Falei! Oi! A França está esperando uma atenção no Tiago! E ele não larga a bicicleta! Vamos fazer um segundo! Se eu for ele ver aqui, ele vai ser para a bicicleta! Pro opino dela! Ah! Duvida, 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 duvida! Não, 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 não! Ti, deixa eu te falar uma coisa! É um conselho, tá? A França está... A Fran quer atenção! Você só está querendo saber brincar! De brincar! Eu toquei agora com a goela! Não, está não! Ela está triste lá! Eu ia ter na piscina com ela! Eu ia ter na piscina com ela! Ah, então... Eu quero atenção! 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 Giovana! Para, Giovana! Olha, eu moro! Vai, eu sou mãe que fica... Você fica quieta? Vai bater! Toma, 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 toma! Vem lá, deixa eu ver a água! Chegamos aqui no hotel e esse hotel está chovendo! Tá bom! Pode entrar? Está frio! Vamos, vamos entrar! Gente, aí já que está chovendo, a gente aqui tem uma piscina aquecida! Ei! Ei! Olha lá, gente! O pessoal lá! E aí, a gente vai ficar por aqui agora, por causa que tem a piscina aquecida! Olha que lindo! Olha isso! E aí, agora chegou a hora do Thiago brincar um pouquinho com a Franca! Ah, Thiago! Idade máxima para esse brinquedo? Dez anos! Sai daí! Você vai fazer quinze... Nove! Nove! Nove anos! Isso! Sai daí! Eu vou tomar multa por causa de você, você vai apagar! Thiago! Você vai apagar! Enquanto isso... Ah, a Franca está brincando com o Leandro! Quer ver? Pera aí! É isso! Nossa senhora! Enquanto isso, está lá a Fran brincando com o Leandro! Sai daí! Vai brincar com sua namorada! Vai brincar com sua namorada! Vai brincar com a sua namorada! Ela está brincando com outro menino! É amiguinho dela! É amiguinho dela! Não adianta ter sido assim! É muito ciumento, cara! Olha lá! Brincou ciumento! Vai lá resolver essa fita, irmão! Vai! Vai, meu filho! Olha a sua irmã lá em cima! Vai brincar com o Thiago! Vai! Vamos! Onde você vai agora? Você vai pegar sua chinele! Então vai pegar sua chinele também! Bom, agora eu vou deixar um pouquinho eles brincar, que já já tem gravação! Vai brincar! Vai brincar! E aí, esse é o dia deles, gente! Eles brigam toda hora por causa do Thiago, gente! Porque a Fran não faz nada! O Thiago filma em ciumento! E aí, agora eu vou deixar eles brincar um pouquinho! E é isso! Já eu filmo pra vocês! A gente já tomou café hoje! Inclusive, vou colocar no café da manhã aqui pra vocês! Super saudável! Já não pegou ele! Pegou eles quem? Tá vendo? Tá onde? Enfim! Vou deixar no café aqui pra vocês... Pra vocês verem o quanto eu tô saudável, entendeu? E aí, gente! É isso! Daqui a pouco a gente vai almoçar e eu filmo tudo pra vocês! E hoje, gente, é um dia muito triste pra mim! Porque hoje é o último dia do hotel maravilhoso que a gente vai embora! Tô triste! Não tô bem! Não tô bem! Mas, enfim! É isso! Vai, meu filho! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Tia, você tem nove anos!